Olá, estamos gravando esse nosso programa no Cais do Porto de Porto Alegre, que é um lugar maravilhoso. E agradecemos a oportunidade de fazer isso. Nós temos trazido profissionais falando da saúde, da longevidade, de como se manter saudável. Mas uma coisa que é muito importante e que não tem se falado quase é a importância da boca. No livro sagrado se diz que é mais importante o que sai do que o que entra. Mas o que entra na boca é, além do alimento e da água, também o ar. Então a boca é onde inicia tudo. Ela é fundamental, tanto nos relacionamentos externos, quanto a nossa relação com o nosso corpo interno. Para conversar conosco sobre isso, eu trouxe hoje a cirurgia dentista Lídia Sabadini, que é especialista em ortopedia funcional dos maxilares. Doutora Lídia, realmente a boca é tudo isso que nós pensamos? É tudo isso. Se a gente lembrar, né, Irineu, que lá na embriologia, na formação do ser, né, a boca é um dos primeiros órgãos a ser formados. Então a gente vê a importância de tudo isso, né. A boca, ela nasce, cresce e envelhece com a gente. Ela não é sempre igualzinha? Não, é sempre igual. A gente pensa que ela é imutável, né, e ela envelhece. Às vezes envelhece mais rápido e mais cedo do que a nossa idade cronológica, que o nosso corpo como um todo. E qual é o resultado desse envelhecimento da boca? A gente pode perceber olhando a face da pessoa. Então a gente vê que o lugar que mais envelhece na nossa face é esse andar aqui. Sim. Então tem o bigode chinês, tem todas essas coisas, vai caindo, né. Mas não vai caindo por acaso. Vai caindo porque os ossos da face, eles vão diminuindo. Não é diminuindo, mas eles vão tendo uma renovação mais lenta. Vai atrofiando, como se fosse a massa muscular na pessoa de nada. É, os ossos, daí os músculos vão caindo. Vai caindo todo o resto. Porque quem segura tem que ser os ossos. E se a gente ainda perde dimensão vertical, que é quem segura são os dentes, essa altura, né. Mas por vários motivos, por exemplo, perdas dentárias. Vai perdendo, vai diminuindo. Então nós vamos perdendo a estética da face também. Entendi. E funcionalmente? Bom. Nas funções, o que vai acontecendo? Porque tem várias questões na boca, né. Porque a gente pensa que a respiração é só no nariz. A respiração é só no nariz. Eu falo que a oxigenação do cérebro vai caindo. Exatamente. Depende da boca também. Então, o nariz é a nossa área de respiração primária. E a mais importante, né. Porque o nariz é que vai filtrar, vai aquecer, vai esfriar. Bom, enfim, todas aquelas funções do nariz. Mas nós temos a boca, que é uma respiração de emergência. Quando a pessoa tem algum entupimento no nariz, ela vai ter que usar a boca. Mas isso não pode ser contumaz, né. Isso tem que ser emergencial. O nariz, ele passa atrás da boca. Então, se a boca não está na posição certa, ela não cresceu o suficiente, ela não se desenvolveu o suficiente, nós temos problemas de passagem aérea. Nós não podemos esquecer da língua, que é o órgão fantástico, né. São 18 músculos grudados que estão dentro da boca. Então, é uma caixinha, a boca é uma caixa com o órgão língua dentro. Se essa caixa não se desenvolveu o suficiente, ela está para trás. E aí empurra a língua para trás. Empurra a língua para trás. Ela é um músculo, são músculos, né. Ela se adapta, ela vai para trás, ela vai para baixo. Fica com um papinho aqui. Ah, viu? O papinho é... Pode ser. É problema de língua, né. Pode ser a língua? Pode ser. E quais são as consequências das alterações da língua? Bom, então, assim, a primeira alteração que a gente tem é a alteração da passagem aérea mesmo, né. Então, nós temos, assim, estrangulamentos de passagem aérea. Quando eu respiro pela boca, eu perco o ar, né. 30% do ar captado vai para o estômago, né. Então, já começa a ter problema de ar, né. O que sobra vai para o pulmão, que aí vai ser, então, trabalhado pelo corpo todo. Então, a gente está sempre com débito de oxigênio. Então, é importantíssimo estar com a boca na posição correta, bem desenvolvida, com seus dentes bem colocados. Mas não basta estar os dentes bem colocados. A boca, a caixinha, os ossos, tem que estar bem desenvolvidos. Nós temos, falamos com o paciente, que ele tem que mastigar muito bem, né. Porque não adianta você engolir a comida, porque senão o estômago não tem dente, né. Não tem dente. Isso é um grande segredo, viu. O estômago não tem dente. Então, tem que ser na boca, né. Você trabalha com isso? Você vê muita alteração no organismo por causa da... Muita, muita alteração. Muita alteração. Via de regra, nós estamos com problemas de funções mastigatórias. Nós temos estética bonita, os dentes bem bonitos, mas às vezes eles não estão conseguindo se engrenar corretamente para mastigar. E nós estamos, então, comendo sempre com muita pressa, todo mundo estressado, às vezes comendo... Bom, enfim, né. Falando há mais um tempo. Falando, fazendo tudo que a gente está fazendo hoje em dia, vendo televisão, fora do processo mastigatório. E aí nós temos muitos problemas gastrointestinais. Bom, toda a área digestiva, né, fica com um problema. Porque não é mastigado o suficiente. Porque a gente tem que comer e aquela comida tem que entrar na célula. Sim, com certeza. Então, o que acontece? Dá uma, duas mastigadas, às vezes nem consegue, a língua enrola e engole. Mas aquela comida é perdida. Vai putrefar no estômago, no intestino e... Exatamente. Vai ser excretada e não se usa todas as moléculas, todas as proteínas que estão ali à nossa disposição. Como é que a boca entra na jogada, né, do que a gente fala sempre do envelhecimento aí? Qual é a importância da boca, dessa estrutura toda aqui no envelhecimento? É, são diversas, é um mosaico inteiro, né? Mas eu vou pensar uma coisinha muito interessante que é a própria respiração. Então, por exemplo, na idade madura, nós temos a flacidez muscular como um todo. Então, se a nossa boca ainda por cima não está na posição adequada, são milímetros, são nanonúmeros, mas são fundamentais para uma posição de língua. Então, por exemplo, na vigília que a gente está assim e tal, a gente está dominando a nossa postura, a gente está deglutindo, às vezes abrindo a boca para relaxar a língua, a gente vai. Mas na hora do sono, aí a gente não tem mais esse controle. E quando a língua está em uma posição alterada por causa da boca, nós vamos ter apneias obstrutivas. Gravíssima. Então, a apneia obstrutiva, dependendo do número de apneias que nós temos, nós temos uma queda de oxigênio altíssima, né? E ainda nós temos problemas cardiovasculares, porque o coração vai ter que trabalhar muito mais. Enfim, uma cascata de eventos cardiológicos. Ah, fala para nós mais um pouquinho disso, porque no envelhecimento são questões importantes, né? Importantíssimo. Essas duas que você citou, eu gostaria de explorar um pouquinho mais. É uma dessa apneia do sono. Hoje tem um monte de gente usando um monte de equipamento para dormir até, né? E também a questão cardiológica. Fala para nós a questão cardiológica um pouquinho primeiro, né? Pois é. Se pode mexer na pressão, que são doenças do envelhecimento. Exatamente. A boca entra nessa jogada também? Totalmente. Porque, por exemplo, nós temos três tipos de apneias, né? A apneia central, ela está dependente apenas do processo cerebral. A apneia obstrutiva, que está ligada, então, à boca. E a boca é ligada à língua, porque a língua é o nosso grande obstru... Quem mais nos obstrui, porque ela é poderosa, né? E depois nós temos a apneia mista, que então são dois aspectos juntos. Então, é de importância que o dentista avalie o paciente na questão obstrutiva, né? É necessário haver passagem aérea do nariz para a árvore do pulmão, né? Se a língua vai para trás, ela obstrui isso aí. E realmente é isso. E dentro daquela obstrução, então, para de respirar, né? Para de respirar. Segundos. O que acontece? Toda a pressão eleva. Porque o coração começa a bater mais forte, mais, mais. Aquilo é uma emergência. Eleva a pressão arterial. Então, às vezes, a pessoa acorda de manhã com um pé alta. Mas não é por quê, né? Porque a própria pessoa nem sabe que está com apneia. A pessoa não sabe. Às vezes, ela acorda tossindo. Às vezes, ela acorda sentada. Às vezes, ela acorda com dor no peito. Às vezes, enfim, são várias formas. E ela, ué, por que eu estou assim? Ela estava sem respirar. Então, por exemplo, a dor no peito. A dor no peito no sono. Quer dizer, tem vários tipos de dor no peito. Mas uma da dor no peito no sono é porque a pessoa parou de respirar. E está fazendo tanta força, tanta força, tanta força, que o peito vai para dentro. Os ossos, o gradil intercostal entra. E a pessoa acorda assim... Às vezes, a gente encontra pacientes com dor no peito ou até dor nas costas também. É, em todo o gradil, né? Porque o pulmão está puxando, 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 puxando. E, bom, então ela acorda. Quer dizer, o cérebro nos acorda, né? Naquela emergência, assim. Às vezes, a corda tossindo mesmo. E está tudo ligado à apneia obstrutiva. Quer dizer, a obstrução que ocorre dentro da boca. Então, é necessário avaliar, sim, o tamanho da boca. Não só a posição dos dentes. Entendi. É porque sempre avaliam a posição dos dentes, né? Isso é possível. Essa avaliação é possível. Sim, claro. O dentista, todo dentista... Claro, claro. Pode fazer. Existem especialidades mais afins, né? Mas todo dentista está em condições de fazer essa avaliação, sem dúvida. É necessário passar no dentista. Vamos ao nosso intervalo. Voltamos com o nosso Viva Bem, com a nossa entrevistada, a doutora Lídia Sabadini, que é cirurgia dentista especializada em ortopedia funcional dos maxilares. Doutora Lídia, vamos conversar um pouco sobre aquilo que nós comentamos, nós íamos falar agora sobre a coluna. Porque a gente pensa que a boca está para frente e a coluna está para trás e não tem nada a ver com isso. E com a idade a gente vai tendo problema de coluna. Dor nas costas, ou lombar, ou cervical, todo mundo tem. Tem relação com a boca ou não tem? Nossa, muita, né? É que, né, Irineu, o que acontece? Descartes, ele dividiu a nossa vida, assim, com o conhecimento dele, né? Então, uma parte foi entregue para a médica, outra para a dentista, outra para... Bom, enfim, mas o corpo é um só, né? E eu acho que todo profissional tem que olhar, assim, o seu paciente, né? Todo profissional da saúde tem que olhar, assim, o seu paciente. Então, por exemplo, isso que você chamou agora, que, então, a relação da boca com a posição das colunas, né? Então, a gente tem que lembrar, assim, ó, que a cabeça, que pesa mais ou menos 6 quilos, no adulto, a coluna não está no centro dela, né? A coluna está atrás. Ela está, então, a coluna está... É uma bola com... É uma bola com a coluna atrás, assim, né? Já complicou. Já complicou. E tem que segurar essa bola de 6 quilos quando a gente está de pé, né? Então, a estratégia que o corpo adota é que a coluna, ela é cheia de curvas, né? Então, a primeira curva que nós temos, que é a curvatura cervical, que, então, está muito próxima da boca. A boca está aqui, a coluna está atrás, né? E, então, é um C invertido para a boca. Mas, se a boca está na posição errada, errada não, mas adaptada, o que acontece? Ela vai para trás. Se ela vai para trás, a coluna fica muito próxima, porque ali são milímetros, né? Para poder passar o oxigênio, o ar, a alimentação. O que ela faz? Ela imediatamente se retifica. Vai para trás também. Ela perde a curvatura e fica reta, chamada coluna retificada. E, por sua vez, em cascata, altera todas as colunas. E isso começa... É. E isso começa lá na infância e perdura por toda a nossa vida, né? Então, às vezes, a gente vê uma pessoa, um idoso, por exemplo, já começa a se encurvar. Vai assim, né? Vai se encurvando. É porque ele está jogando a cabeça e pescoço para frente para melhorar a sua respiração. E a coluna faz. Ela adota tudo o que a gente precisa para respirar. Porque a gente pode até ficar sem comer um tempo, mas sem respirar... Dois minutos já é. Já deu. Então, assim, nós temos que cuidar muito essa questão. Então, tem que ir ao dentista, fazer a avaliação da sua boca, onde ela está, que milímetros que ela está, como está a coluna, né? E aí, fazer as estratégias de recuperação. O certo seria trabalhar junto. É o que eu vejo, né? A dificuldade é mais ou menos o que a gente está tentando aqui, né? A tentativa do nosso programa é fazer as pessoas se darem contas e elas exigirem, né? Sempre que assim, o mercado exige, né? Então, vocês é que tem que exigir dos profissionais. Sem dúvida. Porque se os profissionais estiverem tranquilos, ninguém exigir, vai continuar fazendo a mesma coisa. Então, as pessoas é que tem que passar a exigir dos profissionais uma nova conduta. E a ideia do programa é exatamente as pessoas tomarem consciência para exigirem que mude a conduta. O certo seria o dentista e o ortopedista trabalharem juntos. Na Alemanha, nas clínicas que eu estudei, era junto. Você não passava pelo médico sem ter a avaliação do dentista junto. Claro, claro. Então, isso ainda está... Isso está separado ainda, mas está... Muito separado. Lá no nosso consultório, a gente trabalha em equipe, né? Então, é impossível você fazer uma avaliação da boca sem que você faça uma avaliação do corpo. Claro, porque é um jogo todo. Então, o fisioterapeuta é fundamental. É ele que conhece o assunto profundamente. É impossível que o médico não avalie. Quer dizer, eu tenho que saber como é que está a árvore circulatória, por exemplo. Ou se tem alguma doença que está implicando na boca também. Por exemplo, é muito comum, né? Uma pessoa que tem uma aparência esquelética, anatômica, assim, que ela também não tenha um pouco de depressão. Que ela não tenha também um pouco de síndrome do pânico. Então, ela tem vários diagnósticos, né? Que ela não tenha fibromialgia, a dor difusa pelo corpo. Vamos conversar sobre isso. Então, sobre a dor e a depressão, isso realmente é muito importante. Porque a pessoa com envelhecimento, realmente a dor vai aumentando, mas a depressão também vai aumentando. Tem relação com a boca? Tem relação, claro. Porque, olha só, se eu não consigo inspirar o suficiente, então eu começo a deprimir os meus neurônios todos, né? E eu deprimo também o meu emocional, as minhas emoções. A pessoa vai envelhecendo, então ela começa a ter dificuldades mastigatórias. Às vezes, por exemplo, ela toma medicamentos, né? A gente vai envelhecendo e vai entrando na medicação. Então, eu tenho dificuldade, por causa de um medicamento, às vezes, eu posso ter dificuldade de salivação. Aí eu já não consigo, se eu estou com essa dificuldade, eu não consigo engolir direito. Eu não consigo nem mastigar direito, porque a saliva faz escorregar as mucosas, a língua. Não consigo engolir direito. É uma sequência de coisas, né? Eu fico deprimido, porque daí eu ronco, eu tenho apneia, daí eu não quero mais sair com meus amigos, não quero fazer uma pequena viagem. Já acorda cansado, né? Acorda cansado, acorda com dor, indisposto, quer ficar um pouquinho mais na cama, né? Então, o sono já não repara. E a gente sabe a importância do sono, né? Tudo acontece no sono. Tudo, toda a regeneração neurológica, eu sempre explico para o paciente, olha, a regeneração neurológica e depois o acerto de toda a memória que você faz é durante o sono. Se você não dormir direito, não adianta um remédio que apaga você. Se ele apaga, mas ele não faz o processo de regeneração, não adianta nada. O cérebro só vai ficar desgastando com o tempo. Precisa fazer isso. Então, a gente chama aqui da higiene do sono, né? Eu acho que é legal isso. Higiene do sono é um bom nome. Higiene do sono, então, eu além de me higienizar, né? Para dormir, arrumar meu quarto, minha cama, tirar as coisas atiradas pelo chão, a bagunça, tem que estar tudo organizado. Eu tenho também que estar com o quarto totalmente no escuro, né? Eu tenho que ter uma ventilação adequada, não hermeticamente no escuro, mas no escuro e de forma que eu tenha ar, né? A regeneração do cérebro é fundamental. É fundamental, né? Que é essa questão da boca, né? Que o ar entra pelo nariz e se a boca estiver obstruindo, não vai entrar. Então, no envelhecimento, a gente, como a gente viu lá no início, os ossos vão também diminuindo um pouquinho, a espessura, os músculos vão caindo, né? E por dentro também a língua, né? Então, o que que acontece? Se a gente comer muito, se a gente beber muito antes de dormir, tudo isso acaba atrapalhando a nossa língua. Porque o músculo fica mais flácido ainda, né? Você vê que as pessoas têm o hábito. Nós temos dois grupos, né? Que é o grupo que come muito à noite. Eu não tomo café da manhã, eu não malo almoço, mas de noite eu janto muito. Este é um grupo de problemas por causa disso, né? O outro grupo que eu vejo também é aquelas pessoas assim, mas eu janto tão levinho, doutor. Eu só tomo um café com leite e pão. Só que, então, está uma senhora de 70 anos tomando uma xícara de café preto cheia de cafeína. Ela acha leve. Não vai dormir por causa da cafeína, né? Também. E ela vai reclamar do sono. Mas a alimentação pesada vai atrapalhar na janta. É, atrapalha porque causa... Os músculos ficam mais flácidos, porque o processo digestivo retira toda a atenção dessa região que é importante. E aí eu abro a boca para dormir. Ao abrir a boca, quando a gente abre a boca, pode ser um furinho só, ou grande, eu respiro pela boca. Então, para de respirar pelo nariz. E aí nós temos todos aqueles eventos decorrentes da respiração bucal noturna. Entendi. Que abaixa 30% oxigênio. Aumenta o coração, aumenta as batidas cardíacas, aumenta a pressão arterial. Quer dizer, os riscos de eventos importantes à noite são muito altos por causa dessa coisa toda da boca. Agora eu me lembrei de falar uma coisa muito legal. Por favor, por favor. Olha só. Então, é muito comum, né? Quem está gordinho e tal, vai lá fazer uma cirurgia plástica e tal e dá uma sugada. Uma disfarçada. Uma disfarçada. Só que na língua não faz. E a língua engorda. Opa. Claro. A língua engorda. Ela é a primeiro músculo. Deixei que ela ficou malvada. Não. A normalidade malvada, ela fica engorda. O primeiro músculo que vai engordar é a língua e o último que vai emagrecer é a língua. Olha. Então, a pessoa faz várias ações e continua tendo os problemas funcionais, né? Continua roncando, continua tendo apneia, respirando mal. Enfim, todo o processo. Então, tem que ser avaliado. Irineu, esse teu programa é fantástico porque tu faz isso, tu alia, né? E eu não vejo como é que a gente pode, a gente na área da saúde, trabalhar solitariamente. A gente tem que trabalhar em equipe. Cada um nos seus consultórios, mas o paciente tem que ir aonde é necessário para ele fazer a avaliação. A gente não precisa saber tudo, mas a gente tem que ter um panorama para onde encaminhar o paciente. Isso sim, né? Porque o diagnóstico é a parte mais importante. É, eu sempre digo quando eu dou aula é o mais importante. Não é o tratamento. Não, o tratamento você está definido. O diagnóstico. O diagnóstico é a função. Você sabe que eu gosto de mandar os pacientes para você. Eu quero agradecer a tua presença, Lídia. Foi maravilhoso. Ah, gratidão. Eu acho que nós vamos ter conversado de novo. Mas vocês veem como é integral, né? As coisas não são separadas, entendeu? Não existe uma pedra solta no ar, nem uma dor solta no ar. É tudo parte de um jogo. Você tem a boca, você tem o cérebro, você tem a coluna, você tem o aparelho digestivo, você tem as glândulas, é tudo um jogo. Sim. E essa visão integral que nós temos que ter de nós mesmos, esse entendimento, que desde a maneira que eu me comporto, daquilo que eu penso, daquilo que eu como, daquilo que eu posturo, daquilo que eu... Tudo tem que ser trabalhado junto. Sim. Tem que ser trabalhado junto. E isso é o que eu acho mais importante que fica aqui para todos nós, entendeu? É assim que a gente trabalha, né? É assim que se trabalha. É, para manter a saúde de todos nós. Eu quero agradecer a tua presença. Gratidão. Eu quero agradecer ao Cais do Porto. Ai, sim, lindo. Eu quero agradecer ao universo, a paisagem que eles oferecem a cada momento para que nós possamos respirar e viver. E eu aguardo vocês no próximo Viva Bem, aqui na TVE. Eu quero agradecer ao Cais do Porto.